Boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui com a gente no Novas Tendências Oficial, seja pelo Bingo, é o Roberto Haddad Reis, ou Novas Tendências Oficial pela fanpage do Roberto Haddad Reis, também pode entrar, também no dia Roberto Haddad, na fanpage do dia Roberto Haddad, ou na fanpage do RH do PA, tá certo? Você pode estar vendo e nos assistindo, também tem no book do DJ, você pode estar assistindo e nos ouvindo, tá bom? E quero lembrar vocês, lá na fanpage do Novas Tendências Oficial, está sendo transmitido em tempo real, qualidade HD 3D, tá certo? Qualidade áudio digital e imagem digital. Tamo juntos? Tamo juntos? Deixa eu ver aqui, ver se eu consigo aumentar aqui a tela, pra eu também acompanhar vocês aqui. Tamo juntos? A galera que está curtindo, comentando, compartilhando, não esquece de dar aquela curtida, comentar e dar aquela compartilhada. Não é isso? Vai chegando, vai chegando. A gente está hoje no programa, muita coisa nova, muita coisa boa, de qualidade, e eu espero que a galera agurta, né? Técnico de qualidade. Vamos fazer o seguinte? Vou rodar o DG e a gente volta em alguns instantes. Valeu? Então, sai daí. Vamos que vamos para o DG rapidinho. Novas Tendências, alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Novas Tendências. Novas Tendências. Mixagens. Roberto Haddad. Aumente o volume e passe mal. Novas Tendências. Mixagens. DJ Haddad. Você está ouvindo o melhor do programa. Novas Tendências. Obrigada. Aumente o volume e passe mal. Não, obrigado por salvar sua vida. Nós somos Shadow Hunters. Nós protegermos a humanidade do da demon. Se você é um avanjo, você é um dos nossos. Você é um de nós. Eu não interessa em seu superhazgo fight, cara. Descobrindo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Um abraço para a juíza. Remita, loser, Mr. Warwick B. Vamos juntos. E aí 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 É o Novas Tendências, vem! Um abraço! Me, Carol, Salina! Tamo junto, Salina! Caio, M, E, M, M. Maia tem respeito para ela. Vamos que vamos! Daqui a pouco eu mando mais a luz. E aí 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 Brasil Alcançando o nível Máximo em audiência Enquanto isso, a concorrência Tá lá embaixo Novas tendências Mixagens, Roberto Haddad Máximo em audiência Vamos juntos Bem misturados Um abraço Para JANJ8 for 129085 TIE Estamos juntos E DOMLOVE DOMLOVE Vamos juntos Como que vamos Novo tenso respeito DOMLOVE Novo tenso respeito A todo mundo que tá aí Vem Novo tenso respeito Novo tenso respeito Vamos juntos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Um abraço E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Próximo dia. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, um abraço, uns abraços aqui Um abraço pra Irada, na função V, Dream, Araton, Tony e Zepp Vamos lá The house is mine 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 Um abraço especial, Diane Gnag, Goldseeker, Aoma, Carl, Skrip, Nathalem, Tamo Juntos, meus eternos respeitos, vamos assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mande seu e-mail para comercial.rpviptv.com.br Mande seu e-mail para comercial.rp.com.br 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, mais 18 horas, sempre as quartas-feiras, novas tendências oficial, melhor da música eletrônica aqui, então vem, 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 saideira, tamo juntos, fixados e lustrados, vem, tá aqui no novas tendências oficial, o meu diretor chegando lá, enquadrei, tamo juntos, vem, essa, fizer o final cut pra mim aí, finalzinho aí, finalzinho aí, que não vai ter uma lesão pra mim, tá hoje juntos, obrigado galera!